É isso aí, como que é o nome lá do salão Rony? Nuance Eventos No salão Nuance Eventos em Macapá Então olha só o que o Rony tá levando A gente tá gravando aqui rapidinho Ele tá terminando de mapear a Kombi E vai dar uma dor no coração Mas eu vou tirar a Kombi daqui pra levar ele Lá na rodoviária Então eu tô fazendo um vídeo rápido Porque daqui a pouco não vai dar tempo Estudamos aqui ó, a maquete, vários conceitos Amanhã vamos fazer mais uma coisinha Nela, amanhã tem O blend em todas as paredes Tem o bolo, eu preparei Aqui essa máscara Que é um modelo que A Grey Gorilla Disponibilizou pro MadMapper Pros cursos de MadMapper Então eu baixei E a gente vai tentar falar um pouquinho do MadMapper também Aqui estamos usando o Avel No Windows 10 E as suas atualizações tenebrosas Não atualizem o Windows 10 Não atualizem o Windows 10 Não atualizem o Windows 10 É ruim, é ruim, é ruim Ele é bom, mas não atualiza Então aqui ó, tá terminando de mapear a Kombi, certo? Amanhã tem mais com o Rony Como que é mesmo o nome do pessoal lá, Rony? Salão Nuance Eventos Nuance Eventos Com a Célia e o Miller Miller Quero mandar um abração pra você Célia, pro Miller Obrigado pela confiança, certo? E quero dizer pra vocês Várias notícias boas Eu vi as fotos do seu salão Achei muito lindo aquela fachada Vi aqui a planta abaixo Vai ficar linda a sua parede Olha, tudo notícia boa, hein? É, o único problema é que a gente mora no Brasil Infelizmente nos produtos tecnológicos A gente paga muito imposto Então talvez vocês tenham uma pequena surpresa Na hora de fazer as compras Mas ó, vou falar É retorno garantido, certo? Eu tô trabalhando Videomapping mudou a minha vida Então vocês não fiquem assustados não E não batam no Rony Que ele não tem culpa, né Rony? Não, não, não Mas o projeto vai ficar muito bom Inovador pra região norte Maior salão de Macapá Inovador O salão Nuance Vai ser um marco Em tecnologia Na região aí de Macapá Certo? Então eu vou terminar esse vídeo E a gente vai fechar aqui o projeto E vai tirar os negócios da Kombi pra levar Dá um Ctrl S, Rony Sabe por quê? Por quê? Você que não veio fazer o curso Vem fazer o curso Sabe por quê? Porque eu vou levar ele lá com essa composa Porque foi mais um limite Fica no vídeo, minha mãe tem mais Fica no vídeo